Olha pra baixo! Olha pra baixo! Acho que tem nome ali embaixo! AAAAAH! Tem um time todo aqui na minha casa! Vem cá! Vai! 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 Cadê você aí? Cadê, mano? Cronin exclama... Caraca! Vamos, galera! Vamos, galera! Nossa! 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 Tô chegando, velho! Cheguei, mano! Ai, eles aqui! Ai, eles aqui! Meu Deus! Aqui é o Mike! Morri! Ah, matei um! Morreu todo mundo, velho! Lago! Tchau!